Sejam bem-vindos à Fonte Nova para mais um programa de sugestões de leitura. Sr. Melo, hoje sou eu que estou cá. É verdade, seja bem-vindo. Muito obrigada. Andrea Filippa, para os que não conhecem. Queria dizer Andrea Daniela, mas a Andrea Daniela é a nossa funcionária. Não, ela fica com ciúmes, não pode ser. Ela fica com ciúmes. Não é a primeira vez que estou cá, já é a segunda. É a segunda vez, é verdade. É verdade, mas deste lado é a primeira vez. É a primeira vez, sim. É a primeira vez. Num sítio novo, também aqui. Temos as boas-vindas, as boas-vindas à Daniela, com esta agenda sustentável. À Daniela. Linda, à Andrea, à Andrea, linda e maravilhosa. Não sei se linda maravilhosa... Deixa o critério de quem está a ver. É verdade, uma agenda intemporal. É. Intemporal. Uma beleza. Para sempre linda e maravilhosa. Daqui a 70 anos eu volto e vamos ver se continua igual. Os pés já não estão cá, daqui a 70 anos. Olha, eu espero... Não sei. Vamos ver. Aproveito, então, a deixa para apresentar esta nova agenda aqui que está a chegar. Temos aqui várias aqui à vista que estão a chegar às nossas agendas para o novo ano. Cada vez mais diferentes, não é? Cada vez mais diferentes, mais apelativas, com os vários designers, principalmente espanhóis. Principalmente espanhóis e também portugueses, mas cada vez mais as agendas tornam-se mais apelativas. Isto é quase que obrigatório comprar. Mas é uma coisa que se usa cada vez menos, não é? Agora há as agendas... Vende em grandes quantidades, como se vendia antigamente, mas há sempre aquelas pessoas que gostam de apontar e de registrar... Tudo e mais alguma coisa. ... os milhões, etc. Quando vão ao tribunal e tal, não há coisa a dar os chatices para a frente, não é? Mais vale registrar do que... Não descreveram e essas coisas todas. E já, por isso eles capricham também na criatividade. Na criatividade. Linda e maravilhosa. Ora bem, linda e maravilhosa. Estamos para ver a próxima edição. A próxima edição, a próxima edição, realmente, acho que foi a primeira vez que essa agenda saiu. Surpreendeu. Foi o que surpreendeu, surpreendeu. E esta semana aqui de regresso às aulas, como é que foi? A semana de regresso às aulas, infelizmente, como tenho dito dos outros programas, foi um bocado confuso, está um bocado confuso, porque as editoras já estavam preparadas, não é? Continua o mesmo problema. Tudo para a reutilização, estamos aqui às vezes uma semana sem receber uma caixinha, não é? E vamos todos os dias já ver os pendentes aos editores. Os produtos parece que ficam ao meio do caminho, alguns, alguns, alguns por aí. Alguns, é aos 80 títulos. Eu ainda gosto de ver, só numa editora, 104 títulos, portanto, vezes a quantidade, dá milhares de livros. Milhares e milhares, sim. Dá milhares de livros. Assim é complicado. E pronto, é complicado, é complicado gerir. Há pessoas que compreendem a situação, com licença. Há outras que não. Infelizmente, há pais que também, um bocado, as pessoas também, tem que ter, tem que ter, informem-se, informem-se. Na minha altura, havia livros para tudo. Havia livros para manuais, havia livros de atividades, livros de auxílio. Não há a ver isso tudo, não é? Só que com esta utilização perdeu-se um bocado o histórico do livro, quanto é que se há de fazer, quanto é que vão ser precisos, quanto é que o mercado vai ter. E hoje em dia, como nós sabemos, ninguém gosta de pôr produto na prateleira para se vender um ano depois, ou então para a fogueira, não é? Não, nunca mais. Há livros que deixam de, acabam, caducam agora o seu período de vigência, não é? Para o ano, entra os novos. Não dá para reutilizar. Vai para o lume, não é? É prejuízo para as empresas. É um desperdício, exato. O desperdício de papel é um prejuízo e não para a editora e para nós, não é? Porque nós também muitas vezes ficamos aí com centenas de livros e vezes... Sem escoar, não é? Sem escoar, vezes não sei quanto, dá-me de milhares de euros. Exato. E, portanto, está tudo a medo, não é? Está tudo a medo. E depois os pais insistem, os meus os querem. Os professores picam os meninos e, pronto, acho que isto não está a funcionar direito. Isto da reutilização, pronto. É uma boa iniciativa. Uma boa iniciativa, tem a boa ideia, mas é preciso por lá funcionar direito. Claro, claro. E com a informação toda, não é? Agora, assim, não vamos, e se calhar vamos continuar sempre na mesma e para o ano neste problema e no ano seguido este problema. Mas também, pronto, diga-se da bunda a verdade que há 40 anos que é este problema. Então não é novidade. Da falta de livros, não é? Da falta de livros, não é? Não é novidade. Não é novidade. Não é novidade. Mas às vezes fica assim, os pais devem ter, alguns pais devem ter uma memória um bocado curta porque já no tempo deles, quando eram estudantes, havia este problema. Também, sim. A primeira semana, a segunda semana, nunca ninguém tinha os livros. Todos, não é? Exato. E antes ainda era pior, porque os livros eram usados na primeiro dia de aulas. Sim. Comprei este livro e este. Então, no primeiro dia de aulas é que nós íamos pedir aos pais, não é? Na primeira semana estávamos ali a receber os títulos e depois íamos pedir aos nossos pais para iam comprar. Portanto, veja bem... Era tudo em cima da hora. Veja bem como é que tínhamos os livros. Na minha altura foi diferente. Na minha altura punham uma listinha dos livros com 3 meses de antecedência para os pais, comprem estes livros, para os meninos chegarem a setembro, não haver... Reutilização. Não haver... Mas claro que chegávamos a setembro e faltava sempre, não é? Sim. E aqui ainda sabemos os livros que são adotados, então que este problema da reutilização, pronto, veio trazer o receio, não é? De quem trabalha nas empresas que os fazem e até nos livreiros, não é? Quantos é que vamos pedir? Quantos é que vamos ter? Sempre aquela dúvida, não é? Quantos é que vamos pôr em stock, em dúvida? Não temos números, não há números, não é? Ficámos sem números, não é? Exato. O histórico foi-se todo, pronto. Estamos aqui um bocado todos à deriva, não é? Estamos todos à deriva. E é essa mensagem que gostava de passar. Os professores, os pais, tenham calma porque isto mudou. E o que mudou... E foi mal organizado, não é? Claro. Como é que é o ditado? O que nasce torto... Torto morre, exatamente. Torto morre, portanto... Temos que ter paciência, não é? Temos que ter paciência. Olha, e no sábado? Tiveram abertos aqui durante a tarde? É verdade. No sábado... Um desconto de 20%? Como é que ocorreu? Não funcionou lá muito bem, mas ainda tivemos muitos clientes. Foi uma boa iniciativa, não é? Foi uma iniciativa porque, pronto, vimos a preocupação de muita gente ou ligámos a muita gente a informar que as encomendas estavam incompletas, mas também, pronto, não aderiram muitas pessoas que também havia muitas atividades na cidade e fora dela, noutros sítios. E o tempo também não ajudou. Deu mais para a praia do que... Pois. Agora já não vai acontecer muito. Deu mais para a praia do que outra coisa. Foi para aproveitar os últimos cartuchos. É o fim de semana, não é? Foi? É o fim de semana e a família vamos todos para a barra. Exato. Até porque o outono já chegou, por isso também aproveitaram até ao último minuto. É isso. E, portanto, ainda vieram algumas pessoas, pronto, e aproveitaram para fazer as suas compras, principalmente os amantes do livro, porque quando chegam aqui durante a semana está tudo cheio, atrás do livro escolar. O livro, é pá, aquilo já está vazio, vamos lá, vamos aproveitar. Exato. Vamos aproveitar. Pronto. E pronto, entre os e outros. E fizeram muito bem. Estivemos aqui a tarde. Pronto. E para servir os clientes, que é essa a nossa intenção. Então passamos a apresentar aqui os livros. Sim, senhora. Vamos lá ver o que é que temos para hoje. Vamos ver o que é que há para hoje. À espera de ser surpreendida. É o que? Manual de Economia Política de uma senhora e deste senhor. Quem nos conhece? Francisco Louçã e Mariana Mortágua. Isto aqui, Economia Política, bem conhecidos. Todos nós gostamos, não é? Todos nós gostamos, ali do Bloco de Esquerda. Portanto, isto, Economia Política para a Esquerda, se calhar foi os que tiveram a ideia dos livros reutilizados. Está, dá bom. Mas pode ser Caffeine Polana. Talvez, talvez. Talvez. Um bocadinho de Economia, um bocadinho de Política. É isso. É isso mesmo. Açúcar Queimado, Avni Doshi, finalista do Prémio Booker 2020, do ano 2020. Sim, senhora. E como sempre aqui me desculpe de eu não falar mais sobre os livros, mas isto está a chegar a mais tempo a tudo. É uma áfama. Livros escolares, mais estes livros gerais. Assim, você deixar uma ponta de curiosidade. De curiosidade, não é? As pessoas vêm aqui a ler a contracapa. Ora bem. É isso mesmo. Também temos de deixar aqui um bocado de... Uma intrigazinha para os nossos clientes. Salvatore Sikibona, o fim. O fim. Finalista nacional do Booker Award. Há tantos prémios que eu já nem sei. Cada vez mais. Cada vez mais, não é? Bem, esta senhora, é escusada de apresentar, mas vou de apresentar já. A segunda de apresentações, em termos de... Quem tem mais de 500 milhões de livros vendidos, não é? Dispensa apresentações. Apresentações como escritura. Nora Roberts, jogo de mãos. Cá está. Mais um. Mais um da Nora Roberts. Esta senhora deve escrever com a mão direita e com a mão esquerda. Quem gosta precisa de dois armários para reunir a coleção toda. Ui, Nora Roberts, Jesus. É uma loucura. Uma loucura. É isso mesmo. Ela não deve dormir. Deve ser como o nosso Presidente da República. Não dorme. O tempo que ela deve demorar para escrever um livro. É uma coisa que... O médico da casa, José Carlos Almeida Nunes. O médico... Antes tínhamos o médico da casa. Ah, vai ali a doutora. Agora nem sei qual é o meu médico de família. Isto... É um problema. É um problema. O meu que foi para a reforma e nunca mais tenho médico. Nunca mais era nenhum. É um problema. Isto é. Teleconsultas, é o que me dizem. É? Teleconsultas. É a solução para tudo. Tem aqui uma dor. Teleconsulta. Vamos fazer uma videochamada. Vamos fazer uma videochamada. É isto agora. Comunicação não violenta, o segredo para comunicar com sucesso. Importante. Importante. É importante. Acho que vou ler esta. Acho que vou ler esta. Isto é dentro da sua área. Acho que sim. Susana Tamaro também. Esta italiana também chusa de apresentação. Uma grande história de amor. Vai onde te leva ao coração e para sempre. Foram os grandes êxitos desta escritora. Vai onde te leva ao coração. Meu Deus. Foi às centenas. Foi às centenas. Até aqui na Fonte Nova. Foi um livro. Foi às centenas. E, de facto, um êxito interior tremendo. Um romance. Um romance. Nunca falha. Tom Malcomist. Malmqvist. Isto é um bocado... É complicado. Dobra-se um bocado a língua. Malmqvist. Certeza que é nórdico. Todo o ar que nos rodeia. Uau. Todo o ar que nos rodeia. No sábado foi encontrado um homem morto. É logo um homem morto. Desgraças. Desgraças. Numa gruta na floresta de não sei de onde. Aquestes nomes assim dos nórdicos são difíceis. Apresentava cortes graves no rosto e no peito e a polícia acredita que foi assassinado com um machado. Pronto. E a partir daqui se desenrola a coisa. Temos que descobrir o que é que se passou aqui. O machado teve sorte que há coisas piores. O vento mudou de direção. O 11 de setembro que ninguém viu. Cá está o aviãozinho a chocar contra as torres de Simón Duarte. O vento que mudou de direção. De facto este dia foi marcante. Na altura certa. Exatamente. Foi marcante. Já não me lembro onde é que estava. Em 2001. Em setembro de 2001. Não se recorda. Recordo que estava aqui a trabalhar. Agora onde é que vi a reportagem etc. Já não sei. Eu por acaso não me lembro. Tinha quatro anos. Portanto... Não. Não. Passa tudo ao lado. Só para dizer que é nova. Tinha que dizer que os quatro anos. Isto é incrível. É só fazer contas. Pronto. O Luís não era nascido. O Luís estava ali a dizer. Ele não era nascido. Não. Não. Ele tem a mesma idade. Eu tenho a mesma idade. Portanto... Ainda bem que não viste as torres a ver. Era muito pó. Até nós já estávamos pó. Verdadeiro. Era o pó dos prédios a cair. Teitava as pessoas. Mas foi realmente uma desgraça. Mas com pena das pessoas. Os Estados Unidos já estão em pesquisando assim. Um abanão. Um abanãozinho. Infelizmente são as pessoas que moram. Exatamente. Foi uma altura muito crítica. Eles se tornaram sempre para a frente. Claro. Não ligaram nada sobre a poluição. Não. Isto aqui tudo se resolve. E agora tudo se está sabendo. Exatamente. Hoje em dia começa a notar-se o que aconteceu para trás. O que aconteceu para trás. Exatamente. E o que está a acontecer com os tormentos. Com isso, com aquilo. Com os fogos. Nós e os nossos filhos e os nossos netos. Esse é que vão... Isso é verdade. Eles e o fogo estão vão para a lua. Turismo espacial. Turismo espacial. Aí está. É só ter uns milhares no banco e... Um abanãozinho. Um abanãozinho. Um abanãozinho. É aquele que foi lá acima. O abanãozinho. Até tem olho. Já se não sou a transpar pessoal. Agora, com isso que estiver a abanar aqui, muda-se tudo para a lua. Claro. Mas não é verdade. Andámos aqui a falar de clima e banho. É. E depois gastámos milhares a fazer viagens. Milhares. Vamos à lua. Vamos a Marte. É verdade. Milhões. É verdade. Milhões. Milhões. Quando éramos mentirosos. Quando éramos. Quando éramos. Já não somos. Nem... Até a função de uma campanha eleitoral. Não somos mentirosos. As promessas vão ser todas cumpridas. Exatamente. Por todos os partidos. Eu estou a registá-las e daí vou... Estou a registá-las todas. Tudo. E depois vou sublinhando à medida que... Tudo o que for feito. Quando éramos mentirosos. Já não somos. Já não somos. É verdade. O seu jardim interior. Um jardim interior. Bonito. Muito bonito. Vamos falar sobre... Sobre... Eu não sei naquilo. O meu jardim interior. Se calhar venho dormir cá para fora e ponho jardinar em casa. Não é? Mas pronto. É um tipo de hipótese. É um tipo de hipótese. Eu acho que sim. Não há espaço. Olha, mas eu acho que este livro vai ser um sucesso porque... Não há espaço. Só ponho os filhos fora e faço o jardim. Não me parece mal. Não me parece mal. Não é? Temos de acordo, não é? Se gastam ou sem... Olha, mas olha, cuidar de um jardim tem que se lhe diga. Vou-lhe já dizer que... O jardim não era para eu cuidar. Ai, não. Era para outra senhora. Para mais que tudo. Para mais que tudo. Mais que tudo cuidar dos jardins. Digo-lhe como proprietária de uma horta que é muito complicado manter um jardim. Portanto... Tudo que está ao tempo é muito complicado. É verdade. Hoje da manhã não dá. Está tudo queimado. Está tudo inundado. Está tudo isto. Está tudo aqui. Portanto... Tem que ter tempo para... Tem que ter tempo para... Carlos Black. O herói esquecido da aviação portuguesa. Ora bem. Já que falamos de aviões e... De aviões... Desconheci este personagem, não é? É para conhecer. Porque nós quando falamos da aviação começamos logo a falar de lugar contínuo do Sacrador Cabral e depois esquece-me tudo o resto, não é? Foram os nossos primeiros aviadores. Foram daqui ao Brasil dar uma voltinha. É uma boa oportunidade agora. O avião caiu a meio, ou não? Já nem sei. Não. Chegaram lá. Estava com fé que eles estivessem com vontade de tomar um banhinho. Banhinho fresquinho. Fresquinho, não é? Como defender a fé sem levantar a voz? Ora. Respossibilizá-las a perguntas desafiantes. Mas low. Com cuidado. Slow. Slow. Low voice. Low voice, não é? E cá está. Tem que ser tudo com calma hoje em dia porque senão as pessoas ofendem-se muito. Tem máscaras no coração da Marisa Teresa Gonzalez para os mais pequenos. Muito conhecida. E também dela a Julieta Salva Vidas. Sim, senhora. A Marisa Gonzalez é uma das autoras preferidas dos nossos jovens e muito aconselhada pelos professores para a leitura dos seus livros. Aqui ficamos dois e continuamos com os mais pequeninos. as minhas primeiras histórias. Portanto, são livrinhos que já tenho apresentado aqui. Vários, não é? Estas são os mais pequenos. A primeira dança de Mowgli. O Mowgli, velhos de anos. Uau. Não conheço. Vários animados no vinho. Não conheço. Vários animados a Mowgli. Não conheço. Tem que ir a RTP. Tem que puxar a casseta atrás, não é? A Alice Quer Crescer. Sim, senhora. Muito bem. Este deve ser a Alice da Peixe das Maravilhas. Quer Crescer. Ficou sempre pequenina porque eu livo no site do site. É sempre me animar 100 anos, se não estou em erro. Tempo aí 100 anos. Os transportes. Para os mais pequenos aprenderem a começar, principalmente, os que começarem agora, a aprenderem em Vila Nova Fórmula, a andar de bicicleta. Este trabalho está tudo grande. É nóis. E trotinetes também. E trotinetes. É verdade. E elétricas. Atenção aos trotinetes e à velocidade. Muito cuidado. Cuidado. Já soube de muitos acidentes de trotinetes elétricas. Eu estou no bunker, não sei nada. Não sabe nada. Só quando sei no bunker. Não vê televisão. Não, nada. Estou proibido tudo. Só estou sobre o ambiente e vai trabalhar. Mas estou-lhe a falar a sério. Trotinetes elétricas é crítico. Já soube de... Já soube de notícias de dia 5 em Lisboa. É verdade. Os turistas e vários problemas. Portanto, é preciso educar os nossos jovens a andar de trotinetes. Um bocado de... Exatamente. Bicicletas. Pronto. Vamos ver. Eles também são um bocado malucos. São mais velhos, mas são malucos. São da poda antiga, mas têm amigas que são ciclistas. E atiram-se ali para o meio e depois há os acidentes. Isso é que é pior. É pior. Isso é pior. Mas pronto. Um passeio do lago. Cá estão os gatinhos. O pedido de coelho. Um passeio do lago com os mais novinhos. Estes desenhos são espetaculares. Se eu gostei destes desenhos, realmente quem os criou esteve aqui nestas ilustrações. Não devem ser fácil fazer estes bonecos e principalmente pintá-los de aguarela. Muito bonito. Deve ser uma técnica muito difícil de utilizar, creio eu. Eu, pelo menos, quando fazia na escola aquilo borrava tudo e ia lá e... Era a minha coisa favorita de fazer, por acaso. E conseguia pintar dentro dos... Mais ou menos. Aquilo era artístico, é abstrato, senhor Melo. Ah, é abstrato. É arte abstrato. Ah, é abstrato. Ah, é abstrato. Ah, é abstrato. Não, não havia arte abstrato. Havia o astal abstrato. Mal correr, mal usei. Na minha altura havia o chinelo abstrato, sabe? Aquele que vinha do... Aquele que vinha do ar. Não, era logo na escola. A régua, a vara... Ah, isso não, isso não. A régua com os furinhos, a vara... Felizmente nunca teve... Nunca... Felizmente. Felizmente. As professoras eram mazinhas, mas não havia réguas, nem... Ainda bem que num decadesses tempos que aquilo Jesus... Era pôr... Era fugir. Para afetar as mãos. Água com sal. Um saco aqui da... 50 em cada mão. E a gente... Nossa senhora. Exato. Não consigo... Não consigo imaginar, por acaso. Aprendi. Mais ou menos. Aprendi. Pelo menos não esqueceu. Não esqueceu. Baby and Stein. Cá está. Mais um livrinho com musiquinhos. Oh, sim senhora. Com estas melodias assim para crianças. Não é? Inclui seis melodias de Beck, Beethoven, Anna, Mozart e Tuscini. Sim senhor. Infelizmente, o nosso povo não tem tanta apetência para este estilo de música. Não é? Acha que não? Acho que não. Para ser sincero, acho que não. Se nós conseguimos, sei lá, encher um concerto de moda, só se for em Lisboa. E difícil, não é? E difícil. Enquanto temos espetáculos de música clássica, por exemplo, na Áustria, que é o país que eu tenho conhecimento e que já visitei, esses espetáculos estão normalmente meses. Sim. E completamente esgotados. E esgotam logo na hora. Exato. E completamente esgotados. Portanto, são outros polos germânicos. Tem a ver com outra cultura. Com outra cultura e, portanto, são meses e meses... Mas é assim, mesmo quem não aprecia, acho que é uma experiência que deve ter. É uma experiência. Eu acho que sim. É um espetáculo que se vê daquela gente toda. E um dos espetáculos que vi é que toda a gente... Está lá o palco montado. Estava o palco montado. Estávamos lá. Falámos com os outros. Nestas viagens que eu já aqui referi, do Interrail, que nos deu muitos conhecimentos. Muitas vivências, etc. Estavam lá a comer a nossa Santos. De repente, começa a haver gente de um lado e de outro, pessoas de cadeira na mão. O que é isto? O que é que se passa aqui? Começa tudo a sentar assim, em frente ao palco, de cadeira na mão, e vem uma orquestra e pronto. E começa a tocar. Uau. Normalmente, o Beethoven. E qual era o outro? Havia também outro conhecido, Mendel e... Eram conhecidos, não é? Nós também, coitadinhos, não é? Porque conhecemos de música clássica. Também é verdade. Mas hoje em dia, quem quiser conhecer, não é? Conhecer. Há possibilidades. Exatamente. Sempre a ouvir um bocadinho, como o pai tinha a maneira da música clássica em casa, sempre a ouvir, mas não sabia quem era o maestro. Mas gostava de ouvir, não é? O que fez a música, a pauta, mas alguns gostavam. A música basta sentir assim. É uma sinfonia, quem não gosta, não é? Exatamente. Ah, era bem. Estou ali com a nona, não é? E outras, não é? E hoje é música que se adequa a tudo, não é? A tudo. Que ossos curiosos. Ora bem. Há albergue. Há albergue. Ossos curiosos. Para os mais novos. Para começarem a descobrir o cor. Cuidado. Acho que já apresentei a semana passada. Há um mordedor de livros à solta. Há um mordedor de livros à solta. Acho que é novo. Caramba, canibal. Cuidado. Gosta de papel. Ralph, o misterioso mordedor de livros. Da marcha e o urso, 365 atividades com a marcha. Também aqui para os mais novos. Esse vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso para as meninas. A marcha e o urso é loucura. Já não é do meu tempo. Nem do meu, senhor. Nem do meu. E deixo para o fim, então, uma apresentação. Em termos de livros, o António Louvo Antunes lançou mais um livro, o tal nosso candidato a prémio Nobel, com o prefácio do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Não é? Cá estão as crónicas. As crónicas do António Louvo Antunes têm aqui uma pequena crítica, crítica positiva, do El País. Um autor com uma facilidade prejudiosa para enlaçar obras-primas que, dentro de 5.000 anos, em argila ou em pó de estrelas, continuam a ser lidas com paixão. Do El País, o que vindo do país aqui do lado, a dor de cotovelo… É complicado. É porque é muito bom. É porque é. Agora, ser elogiado por um jornal espanhol, isto aqui… Há que reconhecer o que é bom. Há que reconhecer. Há que reconhecer. E este é, efetivamente, bom. É isso mesmo. E pronto. E temos aqui os novos caderninhos, os novos caderninhos também. Ora bem. Agora inventa-se tudo. Ora diga-me lá o que é isso. Então agora abre-se deste lado e faz-se o quadro branco. Ah, uau. A contracapa é um quadro branco. Já traz o marcador e tudo, a contracapa da frente e atrás. Sim, senhora. É para fazer cábulas. Depois chega-se ali, copia-se… Deixa apagar aqui. Portanto, malta, aqueles que… Acho que vou voltar a estudar, sendo assim. Coisas de cadernos. Vou voltar… Tenho que fazer aí um… Não se diz cábulas. Diz-se um… Coisa de memória. Um auxiliar para… Auxiliar de memória. Exatamente. Auxiliar de memória. Isto é um auxiliar de memória. Não é cábulas. Cábulas. O que é que são isso? Nada. E continuamos a receber artigos novos, sempre apetecíveis. Exatamente. Diferentes. Apostamos sempre na diferença e quando eles… Agendas criativas, cadernos que… Criativos também. Também. É verdade. Se faz os bonecos, a coisa apaga-se. Não pode ser que nas aulas deles… Nas aulas… Já estão mesmo a ver as meninas e os meninos a fazer um bonequinho uns para os outros. E a professora? Ui! Nada. Não se passou nada. Não se passou nada. Não é? E pronto. E por esta semana estão apresentados alguns dos livros que recebemos. Alguns. Recebemos mais, mas ainda não é aquela quantidade para o Natal. Sim. Aquela quantidade enorme para o Natal. Estou ansiosa. Para esta altura. Deixar aqui só uma pequena crítica ou um pequeno esquecimento dos nossos pequenos livreios ou os livreiros de rua ou como queiram nos chamar. Estão a ser um bocado esquecidos porque lá está. Todo o mercado das grandes contas teve o livro de memórias do… Como se chama o senhor? Do Pinto Balcebão. Do Pinto Balcebão. Nós fomos esquecidos. Esta semana… Não chegou cá. Não chegou. Não chegou cá. Nem a mim. Nem aos meus colegas. Não é? Fomos esquecidos outra vez hoje com o novo livro do Walter Ugumain. Mais uma vez. Distribuído nas grandes contas e nas verdes superfícies, etc. E o comércio tradicional… Fica para trás mais uma vez. Fica para trás. Fica para trás. Isto se calhar… Estamos aqui e se calhar tem uma leitura. O interesse é que a gente se reforme. Não é? O interesse é que a gente se reforme. Isto é em quase todos os negócios. O que interessa é que a cidade fique vazia. Mas está mal, não é? Está mal. Porque temos que apoiar as pessoas locais e… Temos que ser assim porque senão as ruas ficam vazias… E vai toda a correr para os centros comerciais e para os… E as ruas vazias depois trazem outros problemas, não é? Claro, exatamente. Já estivemos aqui no centro Famalicão há alguns anos atrás. Trazem os que não gostamos, não é? Aquelas pessoas que vêm para aqui fazer maldades… As neiras… As neiras… As neiras… Transacionar… Mercadoria que não… Individa… Tanto temos que manter o que é bom aqui no centro da cidade… Estas pessoas deixando de frequentar as coisas… Aparece logo… Acaba por… Aparece logo… Quem não deve… Exatamente… Ele não está nos escondidos… Os escondidos… É isso mesmo… E pronto… Deixar aqui um pequeno alerta… Para não ficarmos esquecidos… Claro… Principalmente da parte dos editores… E noutros negócios… Eu falo do meu… Que é o que… Mas sei pelos meus colegas… Que também… São sempre os últimos a receber as escolhas… Mas é complicado… Porque as pessoas vêm a correr, não é? À procura… À procura… Quem é seu cliente aqui regular, não é? É verdade… E não tem… E deixar também aqui um bocado as minhas despedidas… Para o seu presidente… Dr. Paulo Cunha… É verdade… Teve aqui oito anos… A liderar a nossa… A nossa autarquia… Creio que fez os possíveis… Sendo um famalicense… Claro… E jovem… Não é? E jovem… Acho que fez o melhor possível… O melhor que pôde… Deu o seu melhor… Exatamente… Trouxe novas ideias… Trouxe novas ideias… Novas maneiras de pensar… Pensarmos… Não é? E de agir… E de agir… E também… Ao senhor vereador… Leonel Rocha… Porque… Pronto… Foi nosso vereador… Da cultura… Ensino… Não é? Da cultura… Ensino… Durante… Educação… Não estou em erro… Pai 20 anos… Acho que esteve… No mandato do senhor arquiteto… E agora… Mais oito… Sim… Acho que… Pai 20 anos… Desejo aos dois… Felicidades… Muito sucesso… E muito sucesso… Nas futuras profissões… Claro… Não sei… O que é que vão fazer… Não é? Ah não… Você sabe… O doutor Leonel… Sim… O doutor Leonel… Já sabemos… O candidato… A candidato… Agora… O seu presidente… Não sei… Não sei… E portanto… Agradeceres aquilo que fizeram pelos fama licença… E… E as horas que gastaram… Exatamente… Porque realmente… Tem muitos eventos… Que é muito complicado… Não… Não é ser fácil… Não é ser fácil… Nada… Ir aturar aqueles chatos… Pá… Dar beijinhos a quem não gostamos… É uma coisa… Comer aquilo que não gostamos… Hum… O que não nos apetece comer naquele dia… Não é? Não… Sai às 11 da noite… Sai à meia-noite… Pronto… Eu acho que isso é o pior… É as horas que passam e que… As horas passam e… Mas olha… Quem faz que por gosto… Sim… Quem corre por gosto não cansa… Exatamente… Não cansa… Mas… Isso pensa-se no início… Como em tudo… Mas depois ali ao fim… 3, 4 anos… Começa a pesar… A pilha começa a pesar… Eu acho… Não é? Eu acho… Não tinha… Não tinha costado outra vez… É… É preciso ter uma certa pedalada… Uma certa pedalada… É verdade… E portanto… Felicidade aos dois… Nos seus futuros cargos… Ou nas suas futuras vidas… Não é? E agradecer como fama licença… Claro… O que fizeram… O trabalho que fizeram… O trabalho… O bom trabalho… Ou o possível trabalho… Porque muitas vezes a gente pensa que isto é só um estalar de dedos… Mas não… Mas quem manda é lá embaixo… Exatamente… Exato… Os seus meninos lá embaixo é que mandam… Não é verdade… Os gabinetes de Lisboa é que risco… Vai ou não vai… O chumbo… Não é só o poder… O chumbo… É verdade… Money money… Não é só o poder… Não é só o poder… Mas pronto… Fizeram o que… O que foi possível… Que as eleições que venham agora sejam importantes… Não podemos esquecer que mais importante… Para mim… A meu ver… Mais importante… São… Vão ser as eleições na Alemanha… Porque são os nossos doadores… Ora bem… Exatamente… Junto dos Países Ricos… A metralhadora… Correu uns bem… Angela Merkel… Pronto… Também viu… Passou as passas do Algarve na sua juventude… Porque pertencia à outra Alemanha… Nasceu na outra Alemanha… A sua infância não deve ter sido fácil… Exato… E portanto… Tem essa memória… Essa memória… Não é… Agora… Mas vai ser um futuro assim um bocado… Um bocado… Porque isto não é sempre a dar… Pois é… E é que é tudo na mesma altura… Claro… Dá o relógio… Vamos ver… Vamos ver… Portanto… Estas eleições na Alemanha… Vão ser muito importantes… Creio eu… Decisivas… Completamente… Decisivas para Portugal… Para futuras… Para futuras… Bazuca… E eu acho que nós precisamos mais que uma bazuca… Esta é uma bazuca… Mas acho que vamos precisar de um… É verdade… É verdade… Num canhão… Mas pronto… Fim de semana de eleições… Importantes lá… Importantes cá… É verdade… Se tiver sol… Esqueça-se da praia… Não… Volte primeiro e vá à praia… Se chuva… Se estejas a sol… Tem que votar… Tem que votar… Que é um dever cívico… Um dever cívico… E informem-se… Informem-se… Porque… Há de haver… No meio de tantos… Há de haver algum… Que tira as medidas… Não é… Eu acho que… O menos… Cada um sabe sim… Cada um sabe sim… Mas pronto… Votem… Que é muito importante… É muito importante… Para o nosso futuro… Para o futuro aqui de Famalicão… E não só… Exato… Sim… Sim… Apesar de ser autárquica… Não é… Exato… Depois os nossos políticos lá em baixo… Baralham tudo… Eles vão desbaragar… Eles fazem lá assim um… É… Tirar dividendos… Não… Isto a nível nacional… Não tem nada uma coisa a ver com a outra… Não é… Mas tem… Não tem nada… Em termos partidários… Eu até posso ser de um partido e votar noutro aqui nas autárquias… E vice-versa… E vice… Verso-vista… 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 E ninguém sabe… E ninguém sabe… Ah bem… Mas acho que tem que votar de forma consciente… 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 É isso… E vão votar… E pronto… E aqui fica… Mais uma vez… Também desejando muita saúde… A todos… Exatamente… Cautela… Muito cuidado… Que venha aí… Vamos levantar as restrições… Mas… Calma… Estamos… Acho que é melhor dar um passinho atrás… Só por segurança… Só por segurança… Não é… Não… Isto a partir do dia… Eu já estou a vacinar… As duas… Custou… Eu também… Custou… Mas… Finalmente… Acho que não era uma fuleira… Mas sério… Foi? Foi… Pois olha que eu senti tudo… Senti tudo o que podia… Senti… Mas era uma fuleira… Mas não faz mal também… Não… A primeira imagem rápida… Os mais vulneráveis… Os mais vulneráveis… Como dizem… E para todos… Um resto de uma boa semana… Sim… Exatamente… Vejamos no Facebook… Da Fonte Nova… Vamos apresentando os materiais novos que vão chegando… E tirando fotografias… É mesmo isso… E mostrando as agendas… Isto e aquilo… É mesmo isso… E portanto… Venham aqui à Fonte Nova… Exatamente… Venham aqui à Fonte Nova… Porque podem encontrar estes livros e muitos outros… Material de papelaria… Mochilas… Cadernos inteligentes… Como os que vimos… E é isso… Venham aqui à Fonte Nova… Mantenham-se em saúde… Votem… Que é muito importante… Nas eleições do próximo domingo… Continua a acompanhar-nos… Nas nossas redes sociais… E plataformas digitais… Ou no nosso site… Em Famalicão Canal… Para saber mais notícias… Sobre o que está a acontecer… Aqui no município… Muito obrigada… E até à próxima…